Música O Sindileges apoiou o lançamento da cartilha Reflexões sobre Diversidade e Gênero das Edições Câmara. A publicação tem como objetivo de alertar sobre a importância de políticas organizacionais em prol da igualdade e contra a discriminação. O evento fez parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher e ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A diretora do Sindileges, Geovana Perlin, falou sobre o interesse do sindicato nesse tipo de trabalho. Quando a gente consegue chamar atenção para a questão de gênero, principalmente nessa questão mais importante que é ocupar espaços de poder, espaços decisórios e estratégicos, é um avanço importante. Já avançamos muito, isso é interessantíssimo, é importante marcar e por isso que o Sindileges vem para apoiar e para comemorar também o lançamento desse livro. A cartilha pertence ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Câmara, apoiado pelo Sindileges desde sua criação em 2011. Uma das autoras da obra, Amanda Zauli, considera essencial para a casa a publicação desse tipo de material para os servidores que já estão na casa e para os que virão. Como parte do programa, quase das ações do Pró-Equidade na Câmara, para que a casa comece a tomar conhecimento de alguns conceitos sobre o que é a diversidade, sobre a importância da diversidade no mundo do trabalho, no ambiente organizacional. A deputada e coordenadora-geral da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, Jô Moraes, apontou os benefícios que o programa traz aos servidores. O mais importante dessa cartilha é tentar desconstruir os preconceitos que o cotidiano da vida se expressa, inclusive nessa casa mesmo, sendo uma casa política. Como há um predomínio de homens, sobretudo enquanto parlamentares, sem dúvida nenhuma, o preconceito, as dificuldades de respeitar as diferenças é muito grande. A cartilha está disponível no endereço da Biblioteca Digital, bd.câmara.gov.br.